VIO NOVAIS! VIO NOVAIS! Música Alô do mundo do par O xiu mamãe Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia Simbora, meu filho! Não é melhor ser possível, 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 filho! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Siga machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, do mundo, bam, bam Uou, oxe! E hoje eu vou me brilhar E desce mais uma cerveja Traz caixaça Alô, do mundo, bam, 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 bam Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Amor bom no meu barco E desse mais não há cerveja Hoje não tem saideira Alô, dono do barco E hoje eu vou me embriagar E desse mais não há cerveja Faz cachaça aqui pra ver Cachaça E aí minha galera, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui em Senhor do Bonfim Tô muito feliz Agradecer aí o Grupo WA Muito obrigado por esse convite maravilhoso A galera chegou cedo Tamo junto Hoje vamos tocar TBT Vamos tocar repertório novo Vamos embora meu filho Vai! Tchau, 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 tchau Era você da mesa acompanhada E esse coração cachorro Quando ele te me faz E o cara E lá de coração cachorro, lá de coração 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 lá de coração chorro, lá de coração cachorro, lá de coração cachorro, lá de coração chorro, lá de coração chorro, lá de coração . 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 Eu vou resumir minha saudade Minha expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra mim Tô disfarçando minha carência e mentira Surgindo o passo que te perdoa a tua vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você a realidade Até vencer em te esquecer Mas desvencer em fazer o que? Expectativa não deixa você Até vencer em te esquecer Mas desvencer em fazer o que? Sei não, não quero você Sem entender Vou disfarçando minha carência e mentira Sorrindo o passo que te perdoa a tua vida Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você a realidade Até vencer em te esquecer Até vencer em te esquecer Expectativa em te esquecer Expectativa não deixa você Mas desvencer em fazer o que? Sei não, não quero você Sei não, não quero você Mas desvencer em fazer o que? Sei não, não quero você Simbora, meu filho Simbora, meu filho Simbora, sofrência Quando você me toca Na gripe a pele As tuas palavras não me cortam Mas elas me falam Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Porque eu Tirei fora do meu pau Que num momento a gente pode Ser tudo, tudo, tudo E não sou graça Tô indo embora com a minha ficha limpa Que saudade de minha boca Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas agora você vai ver se cair E vou aqui doer Tô indo embora E de saudade de cabeça é que tá Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas agora você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saio feliz Eu tô feliz Você também A gente tá enganando Mas agora você vai precisar de mim Mas a gente pode Ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E do lado, mas quem doer No caso é eu Pedir saudade de cabeça é que tá Eu vou sofrer, mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim E doa quem doer E de saudade de cabeça é que tá Eu vou sofrer, mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saio É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim A minha mão te procurou Me sentiu Cusparei o meu sorriso Quem não te atingiu E exumiu meu beijo Dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Sem nada a coisa O celular me falou Se eu brumbo com a tela acesa E um contato estranho Se perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando, impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E é esse dia de conta aí Tá demorando, tá consumindo Aqui quem fala é o que tá sombrando Ela ainda não falou comigo Então vai, ô pegada da porra A minha mão te procurou, não me sentiu Desfalei o meu serviço que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saí e esqueci Desboqueava a sua cabeça, celular me procurou E um contato estranho se perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando, impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse dia de conta aí Tá demorando, tá consumindo E aqui quem fala é o que tá sombrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Simbora, hoje tem TBT do boizinho, hoje tem repertório novo Vamos, simbora? De vinho no vai, no vai Essa é a história do Brasil Pensando que nem você se conhece Mas a sua história vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Foi causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu tô ligado Pra ela, dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá linda como um passarinho Para poder ficar contigo, baby Alô, tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me trair Ela voltou, por favor, se foi divertido, me trair Ela voltou, pois estava aqui Quando ele sim Falou da manjerim Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Onde que eu errei Pensando que nem você se conhece Mas a sua história vai acabar bem E já agora eu tô liguei E já agora eu vou ligar pra ela E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá linda como um passarinho Para poder ficar contigo, por favor, se foi divertido, me trair Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me trair Ela voltou, por favor, se foi divertido, me trair Ela voltou, pois estava aqui Quando ele sim Falou da manjerim Que eu comprei pra ti Antes que eu te dei Onde que eu errei Parece que cê sente cheiro de bebida de morte Sabe que eu tô fraco Aí que entre seu nome na tela de celular Me perguntando aonde você tá Sabão de minha saudade Aperta quando sei que eu tô Aperta as palavras nem me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que eu amanhã Pra quem já tá curtido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se voindo É que vale a pena Vale a cama É que vale a pena Vale a cama Pra quem já tá curtido E aí que vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Aperta as palavras nem me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se voindo É que vale a pena Vale a pena Vale a pena E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Demas se voindo E o que eu amanhã Pra quem já tá curtido Será que já não percebeu Que o amor como eu Não se encontra por aí Não posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito É o que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não vai ter nada É ter nada para quem você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um amor que você não percebeu Se livra dele, pai Se livra dele, pai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço chefe de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos E esse cara só quer te usar Quem responde sim que eu vou te buscar Será que já não percebeu Que o amor como eu Não se encontra por aí Não se encontra por aí Não posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito É o que te faço sorrir Não se encontra por aí Se você tá chorando A culpa não vai ter nada para quem você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele Acho que nem sente mais amor por ele É só um apelo se não percebeu Se livra dele, pai Se livra dele, pai Se livra dele, pai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço chefe de amor Ele só aponta os seus defeitos Ele brinca com teus sentimentos Tá lá não passa nesse sofrimento Simbora, simbora Simbora Repertório novo, vozinho Soeira legal, tamo junto, meu filho Lembra a nossa primeira vez Ou seja, era pra sofrer Foi um pacto de amor, meu copinho acabou Tudo foi diferente Você me preocupou a mim Não sabe te amar, só te faz sofrer Só te faz chorar, ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu amor, não te pedindo pra voltar Você me preocupou a mim Não sabe te amar, só te faz sofrer Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Ele não presta Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu amor, não te pedindo Ele não presta Te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu amor, não te pedindo pra voltar Tô engolindo meu amor, não te pedindo pra voltar Uma não sabe de mim Já que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na despensa No meu cheiro quente No clima de romance Ranguizosadamente Mas não na frente Mas não na frente de quem Nunca ia em mim Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela 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 Choro na despensa No chuveiro quente No clima de romance Ranguizosadamente Mas não na frente de quem Não traiu em mim Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Se ela descobrir Eu perco ela e ela Música Simbora meu filho, simbora meu filho Dizem que eu ando bem melhor depois que eu tenho Todo mundo consegue enxergar o quanto meu Engraçado ver esse que eu soube Biso me entendendo que o problema não acabou de ser Se eu não tivesse ido, não Estava confortável com ele Mas ninguém aprende assim Mas cadê você pra mudar o dia? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos eu sei Todo mundo consegue enxergar o quanto meu Mesmo me entendendo que o problema não acabou de ser Se eu não tivesse ido, não tem nada confortável com ele Mas ninguém aprende assim Mas cadê você pra mudar o dia? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço Pra fazer você se sentir orgulhoso De novo De novo Todo mundo vê Todo mundo vê no você Todo mundo Em amores da vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chegar Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não me loucou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você diga E se segue seu A maior saudade Em todos os tempos A maior saudade Em todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Fala que um belo dia Esse dia chegar Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente Não me loucou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que seja um livramento Apesar de não valer o álcool Com o que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o coração Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Simbora, meu filho Simbora, meu filho Simbora, meu filho E morri E entregui E entregui Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil Mas que não bebi pena Nem consideração Com o meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais Oh, vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração O meu coração Nem que eu chore o oceano Nem que eu chore o oceano Ou vai tomar vergonha Ou vai tomar vergonha E ver se tu cresce Simbora, meu filho 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 Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Caí na sua cama Simbora 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 Eu travesso a vida Com a mesma beijinha Esqueci ela Que tem seu galileto Mas a canta dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo Tudo da história, tamo junto! Um abraço, meu parceiro, primata, pra me cortar os números E já que devolveu minhas roupas E já que aqui for nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Tá indo pra lugares De telefone de telefone Não vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz De telefone de telefone Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Pode namorar Tira minha paz 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 Embriagar No som do talor Ouvindo o devidor Quando bate a saudade Vejo as mensais e a foto dela Na minha proteção de tela Que tomo em cana na minha aquela Vontade de ligar Mas só pode atentura na vida dela Quando bate a saudade Na minha proteção de tela Que tomo em cana na minha Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida Soga essa proteção de tela Que tomo em cana na minha aquela Simbora! Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser mania, sabe se tá bem, mas se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual Eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um ex Eu sou o entus ex Eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um ex Eu sou o entus ex Tô ouvindo que ele entenda a sua linguagem Se você disser mania, sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor Eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um ex Eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu soube mais que um ex Eu sou o entus ex Simbora! E já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua gritando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto bota lenha na boqueira, ela apagou Mas tem uma proposta ainda é certa, não sei se você curte mais Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma guerra caída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Eu tô precisando é disso De uma guerra caída com você sem compromisso Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou Mas tem uma guerra caída na mesma tecla, ela quebrou Mas tem uma guerra caída com você sem compromisso Só amor de cama Eu tô precisando é disso De uma guerra caída com você sem compromisso Me usa e depois cê vai Música do boyzinho, sucesso que estourou, vai Com a caneta pique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu avisquei esse recado Com o meu coração batendo errado Dói de escrever, mas tá valendo Mas o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, venha com uma tensão Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceita É verdade, silêncio É verdade, silêncio Mas o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Quem é você na fila do pão? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais Quem é você na fila do pão? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade, silêncio É verdade, silêncio É verdade, silêncio Simbora, meu filho Ela, num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta Mais O orgulho de lá O orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que tente Eu me enrola em outras bocas Eu me enrola em outras menções Nunca mais ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Nunca mais ser nós Ela, num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor Não é por falta de cobertor Não é por falta de cobertor Eu me enrola em outros lençóis Nunca mais ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Mesmo que o seu ouvido ouça Toma uma águinha aí, toma uma águinha Toma uma águinha Daqui a pouco tem meu parceiro Xande Armonia Vai ter também Toque 10 Vai ter Avni Vini, você não pode perder É o fluxo do fluxo hoje, esse Natal VIP, viu? Grupo WA, tamo junto, colado, meu parceiro Wesley É nóis, vamos embora? Pau! Uau! Vai sim Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tanto que tudo é casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto de nada Eu sou da putaria E na gota Só na fruta Dura na fruta Freiro Eu sou da portaria Ex theater E na churrada Eu sou da montagem É só na fluta Nas frutas Nas frutas E a vinha É só na botada Agora Nas brepetinhas É só na fluta Nas frutas Nas frutas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Porque tudo é casamento, mas eu quero Tá pra acontecer sim Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, não tô falando nada Porque tudo é casamento, mas eu quero É na verdade Bota, 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 bota Bota, bota Eu sou votada nas cachorras, bota, tá Nas pontequinhas, só nas pontequinhas Eu sou votada Simbora 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 O que ela tem de fama É ruim no amor Mas é boa Fica sem sentimento Fica sem sentimento Fica se apaixonar Se preparar por sofrimento É que é sério Fica sem sentimento Fica se apaixonar Se preparar por sofrimento É que é sério Fica sem sentimento Fica sem sentimento Fica sem sentimento Fica sem sentimento E você gudu, gudu, gudu Vamos embora Bom, meu filho A sua amiga veio me falar Corro depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama, dor, minha pelada E na dele veio coberto É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu Não pede pra gente Deixa a marca na sua boca É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu Me deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Eu passo a tempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama, dor, minha pelada E na dele veio coberto E na dele meio coberto Não dá professor Não sou, não é? Não sou moca Não sou, não sou E aí Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Tô com saudade De beijar sua boca Fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você Abraço, papai das divas Dois, privilhão Palmas, palmas das divas O desejo que eu tô de você O meu colinho Então senta danada Então senta danada O meu colinho Então senta danada Então senta danada Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Ou vai por cima O meu colinho Dois Dois Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração dificultado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Botalha, pratos e pratos tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Eu quero Eu quero Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Ai que vontade de tacar meu celular Oh oi 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 no Acrói o sinal Desceu o sinal Desceu o sinal Desceu o sinal Desceu o sinal É o que eu escuto Enquanto ligo pra ela Desceu o sinal Tanto erro E ela não tá me atendendo Oh, feliz Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que saudade Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Apoie o sinal Desse meu recado Apoie o sinal Desse meu recado É o que eu escuto Apoie o sinal Desse meu recado Apoie o sinal É o que eu escuto Vamos um poporri, vamos um poporri top Simbora, vai Pau Sim Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais só um minuto sem te perder Por que foi embora Tudo está tão triste Desde que você sofre São tantas lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Bate aquele desespero Rolo na minha cama Agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Ah, ah Pego o celular Na esperança de encontrar lá Mas a ligação Está fora de área Quero te amar Quero te amar Ah, ah, ah Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar do seu olhar E dar o fim dessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Todo amor parece um começo marivosas Mas é triste E nem uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa Até demais Amar é tudo teu sonho E desperta com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente Muita fé e a paz É uma ilusão Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinho nos caminhos do amor Maravilhosa convulsão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais E o que a saudade tem Meu amor Meu amor Meu amor Sim Acho que estou amado pela primeira vez É um olhar tão vaga Mas não sei o que que ser Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Quero ver se você sabe Vai Se é Se é Espera aí Vem cá Vem cá Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Vem cá Vem cá Vem cá Vadim Vai Vem cá Vem cá Se bora, meu filho, se bora, se bora, se bora Lapa aqui na luz do quarto, na cama, no travesseiro Se chega no outro lugar, deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora, mas não é só o que eu vou Não atende o telefone, tá online, não responde Eu aqui tô só, outra vez o desespero Agraventa o meu peito, será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer, que eu sei que não sou nunca mais Antes eu bebi, já tô bebendo mais Vai doer, capaz de esquecer Antes eu bebi, falei um bocado de medo, se ele escutou Vai do Dani, do Dani A loja que veste o boizinho Ai, 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 ai Esse look ficou forte A galera de Juazeiro Você me dá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Passa isso o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Verdade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Simbora, meu filho Simbora, meu filho Quem corre, entra e bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Seu lado não guarda a roupa Se essa mão só me fez É isso que envolve a gente É isso que envolve a gente É isso que envolve a gente Esquece Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Ou vai a gente Ou vai a gente discutir Prefiro que você fique aqui Meus poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixa Ei, 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 ei E aí? Gente, estou indo embora agora Vai começar agora uma harmonia Pra vocês requebrarem daquele jeito Vão requebrar Eu, eu, eu Eu fico devendo a você aquela Sou pra você Aceito te perder Esqueci essa Ó isso Devo a você essa Devo Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Tem outra? O mundo girou 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 E você Godou 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 Sabe é? Vamos mais? Vamos mundo girou O mundo girou Fraude E finaliza com a luta do bar Deixão Vai Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não é assim? Tá com saudade vai continuar Me dê meu celular aí É Vou gravar aí um pouco Amava, amava Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de mim Não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor Eita Peraí vai vai O mundo girou E você Godou Godou O mundo girou O mundo girou E você Godou 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 Tempinho Não faz O paizinho Gente Como eu sou um cara temoso Vou cantar mais duas Pra eu finalizar Pra eu harmonia Essa música é nova Essa música é nova No repertório do Boizinho Espero que vocês gostem Vai O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Você beija a cama Que toca É música que toca Não E a cada sentimento Não quer Fala Saudade não disfarça Se não é seu beijo Até a boca Fasta Suteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo Tem gosto de choro Que me poupazê Ou por necessidade Suteiro de verdade Suteiro de verdade Curte a noite E seita É hora pra parar Eu tô dançendo Pra não te acabar Um tem cansaque O outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma fraude Não tem cansaque Não tem cansaque O outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma fraude Agora finaliza bonito Vamos lá Deixa eu ir pro povo aqui Alô dono do bar Deixa eu fazer um negócio bonito Com vocês Pra eu levar pra Cajú Botar meu feed lá Chega aqui Vai minha filha Tenha vergonha não Trabalho Tem que gravar Vai mulher Vai Foi Quem tiver fé em Deus E gosta da sua família Levanta a mãozinha pra cima Só pra eu gravar E botar ela no feed Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro E canta E canta E canta Alô dono do bar E o cara E o cara E o cara E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mim Parou, 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 parou Café tem que ser quente Chá tem que ser mordo Homem tem que dar valor a sua mulher Pra não levar a fumar de corno Vai meu filho C'est bom C'est bom Faz uma semana que eu tô te grana E você não Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Calmar com a minha vida Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais um acerteja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me amecer Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais um acerteja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tchau, beijo, fui Deus abençoe todos vocês Senhor, bom fim, muito obrigado Em breve tamo de volta Tchau 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 E aí, Edilba, a festa mais esperada do ano. E aí, Edilba, a festa mais esperada do ano. E aí, Edilba, a festa mais esperada do ano. E aí, Edilba, a festa mais esperada do ano. E aí, Edilba, a festa mais esperada do ano. E aí, Edilba, a festa mais esperada do ano. E aí, Edilba. E aí, Edilba. E aí, Edilba.